Eu estou fazendo essa festa em Portugal porque eu acho que o Brasil hoje está em um momento punitivo, onde ser feliz é um soco na cara dos outros. E, infelizmente, eu não poderia convidar uma série de pessoas que eu gostaria de convidar e que eu convivo, fiquei amigo ao longo da minha vida profissional, tanto do judiciário, como do legislativo, como do executivo. Então eu resolvi convidar rigorosamente meus amigos, muita gente da minha cidade, Patos e Minas, e tentar mostrar para os meus amigos que vale a pena ser feliz, de viver a amizade, de viver esse carinho que eu estou tendo aqui. Estou muito feliz. E Portugal, por diversos motivos. Primeiro que é uma terra que eu tenho vindo muito trabalhar e que Portugal está um momento fantástico. Portugal está aquilo que o Brasil estava há 10 anos atrás, só que parece que não vai ter a confusão toda que nós estamos vivendo. Então eu resolvi fazer aqui com muita alegria e pensando rigorosamente em só ter uma festa de amigos. É o que eu consegui fazer.